A gente só desenvolve um time e cresce profissionalmente com uma liderança inclusiva. E isso a gente tem que partir de alguns pontos. A gente precisa conversar com as pessoas. Tem um ditado super conhecido, mas pode parecer piegas, mas é real. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Só que a gente insiste em falar mais do que ouve. É super importante que a gente ouça, porque o líder toca o liderado de maneira diferente. As pessoas não são, e cada vez mais, elas não são condicionadas à motivação da mesma forma. Então você ouvir o seu liderado, você ouvir qual é o momento de vida dele. Porque muitas vezes o líder guarda e fala, não, mas eu converso com o meu time, eu converso com o meu liderado uma vez por semana. E o que você fala com ele? Qual que é a meta dele? O que ele fez nessa semana? Quais são os processos e os sistemas? E você reserva 10, 15 minutos dessa conversa para perguntar como ele está? Como foi o dia dele? Quais são as ambições dele? O que ele pensa para o futuro dele? Porque existem várias formas de você incluir, dar pertencimento e dar aquela sensação de inclusão. O primeiro é conversar com as pessoas no start de alguma função ou de algum projeto, que é contar o que você espera desse projeto, qual o papel dessa pessoa nesse projeto. A hora que qualquer um de nós entende o quão importante nós somos, a gente se envolve de outra forma com as coisas. Depois deixar bem claro quais são as metas e os objetivos e deixar com que esse profissional diga como ele pensa que ele pode chegar lá. E você ajudá-lo a chegar lá. Não você dar a meta e falar assim, é assim que eu quero. Você não usou o que ele tem de mais especial, que é a inteligência e o conhecimento. E o terceiro ponto, que é reconhecer e ouvir as pessoas. Então, quando não está dando muito certo, senta, conversa, entende o que está acontecendo. Ninguém se dedica para dar errado. Ninguém se dedica para não chegar aonde queria. Aonde o projeto deseja, onde a meta almeja. E se deu certo, se chegou perto, se foi o esforço necessário, reconheça. Usa a mesma energia que você usa para cobrar ou para estar presente no dia a dia. Porque esse é um outro papel importante do líder. Delegar, mas acompanhar. Mas dar assistências e estar próximo. Use essa mesma energia para reconhecer. Porque o que a gente vê hoje em dia nas empresas, ainda mais depois de tudo que aconteceu em 20 e vem acontecendo em 21, é um turbilhão de necessidades e de mudanças. A dinâmica do negócio fica tão impulsiva, volátil e dinâmica e ágil que a gente esquece de fazer a coisa mais importante, que é reconhecer. Então, você cobra com muita energia. Mas a hora que o time entrega, que aquele profissional tem uma atitude diferente, olha as coisas de outra forma, você vai lá e dá outra demanda. Porque já que ele conseguiu resolver essa, ele resolve a próxima. Só que... E o esforço? As pessoas não trabalham só por dinheiro. As pessoas trabalham por reconhecimento. E o reconhecimento é um obrigada, um parabéns, um legal a forma que você conduziu, mas também é da horizonte. Continuando assim, a gente pode dar esse passo que você conversou comigo lá atrás, que você queria dar. Porque a miopia do negócio, se a gente não conseguir enxergar além daquela atribuição, qual é a motivação? Qual é a motivação? Qual é a motivação? Qual é a motivação? A CIDADE NO BRASIL